E olha o que aconteceu nas proximidades da Praia de Boa Viagem, no Pina, fecharam a avenida para homenagear o Lula, mas não veio quase ninguém para assistir a homenagem, assista o vídeo. Aí você vai passar aqui na Hora de Brasília Teimosa, fecharam o trânsito para mostrar uma filmagem da vida do Lula Ladrão, ver a quantidade de pessoas que veio ver esse lixo, ver, só para mostrar coisas do Lula Ladrão. Agora veja a diferença da população que foi homenagear a Bolsonaro.